Quebra-mola Quebra-mola Não apareceu nem ali nem aqui Eu passei por aqui Mas será que é quente? Será que é quente? E o coelho está derretendo assim A doido cachorro Eu lembro desse ingrediente Fazer igual João Um bicicleteiro Quando a rodoviária dos cametes Tudo caindo para frente Derretendo Pode ser aqui Vem trocamento Vem com o carro Vem com o carro Vila Zorra Sabe o que? É porque nem todo lugar tem radar Sabe? A não ser passada da Bahia É radar igual Todo lugar tem radar É porque É porque Como é administrada Pela empresa Então ela Vem em cima disso Deve ter muita assistência Também para lá Também E o cabelo de São Paulo O cabelo de São Paulo É feio lá cansado E a entrada é boa também E o cabelo de São Paulo E o cabelo de São Paulo E o cabelo de São Paulo O cabelo de São Paulo Ela é mais deitada para o arco Ainda E o cabelo de São Paulo E o cabelo de São Paulo Isso aqui é bom Não tem carreta É O EBS não é tão grande a curva Ali tem uma fraca que até Aqui deve estar 40 E o cabelo de São Paulo É um 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 Pessa que nós vamos lá Continuar assim tá boa, tá não? Hã? Se continuar assim tá boa Ó Fiscalização eletrônica 60 60 60 60 Não sei, tem a placa aí, tem um radar aqui 60 Fiscalização eletrônica, de novo É isso Vai tirar e botar no quebra-mola Foi mesmo Acho que foi isso mesmo Tá lá, olha lá Como é que ela vinha Tem outra aqui Tem? Tinha Não foi muita fé Ah, não tá bagulho, tá filmando uma pra cá Tá pra lá, cara Sai duas da direita É pra cá, pô, é doido Tem duas por um lado e duas pontando pro outro Tem seis Então assim não pega não Eu não risco não Tô bem a risca aí Capriara, Guadu e Capalina 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 da pista aqui Outra aí, ó Fiscalização eletrônica Capalina da pista Aqui tá listrada Cadê tá com esse caminhão lá? Peraí Ó Aqui é Radabut, ó E Iguatú E Iguatú E Iguatú E Iguatú E Iguatú E Iguatú E tem Paramos a rata e quebra-mola ainda E fora, né Até pra não passar correndo mesmo Tem mais? Hoje é tempo de fortalecer a fé Polidito mundo e vingar de pé Não faz o que acontecer Preciso viver A vida de reto é Hoje é tempo de renunciar Eu é Pertar que não foi coisa Eu não me enrope Eu não me enrope Eu não me enrope Agora eu sou Eu não me enrope Eu não me enrope Cadê que eu não vi isso aí? Cadê que eu não vi isso aí? Cadê que eu não vi isso aí que tem a Radar aqui? Lá atrás, falou Eu acho que já tô enroado já de falar de turma aqui atrás Pô, eu tô falando que o carro tá aqui Pra não parar de ouvir isso aí Hã? Não é isso não? Esse poe ser muito assim fazenda da parte de sacanagem Sacanagem É porque ele também tá baixo Se ele fala, você não escuta não Eu tô olhando pra ele assim Sim, do relado Tá baixo Só desse aqui que tá Não é isso aí? Não é isso aí, não é isso aí? Não é isso aí? Só a Radar porque A CIDADE NO BRASIL RESTAURANTE GOIABÃO Está parecendo aqui o RESTAURANTE GOIABÃO Aonde? É RESTAURANTE DO COCO É RESTAURANTE DO COCO RESTAURANTE GOIABÃO Fica comendo a goiaba Não pergunto quem está aí Quem está aí, quem está aí Fica confiado em Iguadu 47 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está muito repetido Está muito repetido As músicas Tem uma muda aqui Temos a boa Fim 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 O que me leva é você Já que fogo tem que apontar a luz E o quanto forte que passou Já que me leva é teus pernos E se eu vou espiar a tua mão Já que me leva é teus pernos